A Neide está preocupada porque apareceram duas manchas, uma no pé e uma no tornozelo, Neide, é isso? Sim, eu não sei se é variz, né? Que estourou, porque tem esses varizinhos no pé aí, tá vendo? Nossa, pra mim foi o maior prazer, eu ver isso sempre na televisão, o que é que ele acha, né? Neide, isso é bobagem. É claro que tudo quanto é lesão que a gente tem na pele, é bom pesquisar, porque numa brincadeira dessa, você pode ter um melanoma, que é um câncer de pele, só que aquilo ali não tá com característica nenhuma de melanoma, aquilo tá com característica de seratose. Seratose é uma irritação da pele que normalmente piora com o sol, o sol agrilha a pele, isso vai descascando, descascando, descascando e começa a coçar, coçar e às vezes até sangra. O que é que o médico faz? Ele faz uma coisa clássica, ele queima, ele queima. Algum, quando ela é muito grande, ele tira, ele faz da cirurgia. Mas do jeito que as duas manchinhas estão na sua pele, ele vai cauterizar isso daí, ou queimar com ácido e cloro a sede. Tem que tirar? E no médico? Não tem que tirar, não. Deve tirar. Deve tirar, né? Então não é nada grave. Não, não é nada. E tiro grave e tiro nada, não é nada. Obrigada, eu vi você com um rapaz aqui, eu conheci agora, né? Porque sempre eu vejo na televisão, sempre eu falo pra minha filha, Larissa, e eu tenho o maior prazer de conhecer o doutor João. Um beijo nela. E aí eu conheci você. Um beijo nela, obrigado. Amém. Tchau. 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 Tchau.